Rafa, essa questão da Copa América, ela foi o ápice da hipocrisia, da canalice, numa disputa bastante acirrada, né, nós estamos vendo aí desde o começo essa turma muito oportunista, muito demagoga e sensacionalista, explorando cadáveres, explorando uma pandemia para fins políticos eleitorais, tentando desgastar o presidente, por aí vai. Mas a Copa América em particular foi o ápice, não tem concorrente à altura, mesmo que tenha tido casos aí pra trás muito escandalosos, porque, assim, o Brasil tá tendo campeonato, tá tendo campeonato brasileiro, série A, B, C, D, G, H, Y, tá tendo pan-americano, eliminatórias, as fronteiras não estão fechadas, ou seja, o argentino que quiser ir pro Brasil, ele tá liberado hoje pra ir, né, pode ir até de barco, se ele quiser. E por que o presidente Bolsonaro tomou a posição de permitir, com as devidas precauções, o campeonato no Brasil, enquanto que a Argentina, por vários outros problemas, cancelou, o mundo veio abaixo porque a turma percebeu ali uma chance de tentar uma nova investida pra desgastar o presidente. Então, assim, nós vimos declarações estapafúrdias, nós vimos coisas bizarras, como uma emissora que perdeu esses direitos, né, pro concorrente e que tentou, tentou garantí-los, inclusive fazendo ofertas mais generosas, né, isso saiu na mídia e que no anúncio do programa, em que denunciava o governo pela irresponsabilidade de fazer o campeonato no país, falava dos jogos que estão acontecendo no país e que ela tá cobrindo. Então, assim, como é que você leva a sério esse jornalista? Como é que você leva a sério essa postura? O Renan Calheiros, que trocou o nome dele pela quantidade de óbitos supostamente causados pela pandemia, né, e ninguém acredita que é por empatia ou por humanismo, né, mandando cartinha pro Neymar, pressão em cima de jogadores, tudo isso foi o ápice. Agora, isso cair no Supremo Tribunal Federal mostra o grau de ingerência do ativismo judicial, especialmente do Supremo, no nosso país. Se eu contar isso pra um americano, ele não vai acreditar. Aqui chega uma ordem de grandeza de 100 casos no Supremo por ano. No Brasil são, sei lá, 10 mil, nem sei mais. Então, assim, o Supremo Tribunal Federal tem que jogar em plenário. Se o governo pode ou não realizar um campeonato, é muito estranho, é muito bizarro. Agora, foi uma provocação do Partido Socialista Brasileiro. E aí a gente vê que é uma simbiose do establishment. Partidos de extrema esquerda que apelam pro tapetão pra manter a analogia futebolística pra tentar fazer com que o Supremo governe o país mesmo, eles esquerdistas perdendo nas urnas. E o Supremo, muitas vezes, acata. Muitas vezes acata porque também é antibolsonarista e virou um partido de oposição evidente. Então, tudo isso é muito nefasto pras instituições no nosso país. É muito perigoso. Agora, eu fecho só com uma notinha de rodapé, até porque eu vi uma mensagem, não lembro exatamente o autor, eu não conhecia, mas é muito precisa, vai muito no alvo. Porque eu já fiz essa comparação várias vezes. Existe o toque de Midas, tudo que toca vira ouro da mitologia, e aí a gente brinca que tem o toque de Mierdas, que é assim, com o perdão do francês, tudo que toca apodrece. E a esquerda tem esse poder. A esquerda se meteu na igreja, criou a teologia da libertação e a CNBB, que mais parece a Conferência Nacional dos Bispos Bolivarianos. estragou lá a religião. A esquerda se mete na justiça, aparelhou a justiça, criou o ativismo judicial, o direito achado na rua, esse arbítrio todo, estragou a justiça. Se mete na academia e vira doutrinação ideológica, vira Paulo Freiriano, método fracassado, analfabetismo funcional e por aí vai. Tudo que a esquerda vai se metendo, ela vai estragando. E tem vários outros exemplos. E aí eu salto para o esporte. Dessa vez a gente está vendo algo perigoso no Brasil. Não é de hoje. Já teve tensão entre esporte e política muitas vezes no passado. Mas não me parece fortuito que isso esteja acontecendo com a mobilização de muitos artistas, de muitos políticos de esquerda, da extrema esquerda, a reboque do que a gente viu aqui nos Estados Unidos. Com aquele episódio de jogadores da NFL se recusando a cantar o hino, se ajoelhando em protesto. Isso foi uma tentativa de melar o patriotismo num governo Trump. De tentar, de alguma forma, colocar esporte contra o governo da situação. E não me parece o acaso o que nós estamos vendo no Brasil agora com essa pressão toda em cima de dois jogadores. Para eles se virarem contra o governo. Eles estão querendo usar isso na eleição também do ano que vem. E, de novo, a esquerda está tentando apodrecer com isso o esporte, que deveria ficar o mais blindado possível da politicagem barata. a esquerda está tentando apodrecer com isso. A esquerda está tentando apodrecer com isso. E aí A esquerda está tentando apodrecer com isso.